O registrar é o momento aí do dia hoje A galera ali subindo na canoa aí, ó Domingo de manhãzinha, mais um dia de trabalho Bom dia aí, galera Vi de novo na área aí, ó Estou abatecendo lá a canoa para a gente poder ir para a maré Aquele que vem ali é o Baliel Beleza, ó o mano ali subindo aí na canoa O mestre lá, o mestre Rogério Sena Beleza Esse aí é o homem mais mentiroso da região aí, ó Mente, aí mente Vamos lá Bom dia aí, galerazinha do nosso canal Amigo da Pesca Tenho um ótimo dia para vocês Obrigado aí por vocês se inscreverem aí no nosso canal, ok? Coloca a canoa para cá, Baliel Olha como ele é malto de nada aqui, ó Tempo de molhar a câmera aí, ó Vai molhar a câmera aí, cara Vai, puxa Valeu, puxando aí a canoa Beleza Não esqueça aí, galera Deixar o seu joinha aí, o seu like aí Para fortalecer o nosso canal, ok? Tamo indo Quando a gente chega lá no corral, nós Nós faz mais outros vídeos Beleza? Olha aí, ó Seis e quinze da manhã Olha aí o sol, olha aí, ó Coisa mais linda Entra com a canoa, irmão Tá vendo?